Em Ipanema, ao meio-dia, asfalto, o impacto, o sangue, reconheço o corpo esmagado, mal encoberto por jornais, pé à mostra, desprotegido, e que escancar o desamparo da morte inesperada, abrupta, prazo esgotado antes da hora, que trágico atropelamento, asfalto de sangue manchado e quente, quente, ao meio-dia, que despedida estranha, fria, desamparo que dói, esmágua o sentido e turva visão, esse corpo assim retorcido, sinal de vida interrompida num acidente ignorado, nem porteiro do prédio em frente e nem senhora curiosa ou moradores dessa rua, ninguém sabe nem ninguém viu, carro, ônibus, moto, eu sei lá, quem saberá que se passou no movimento de Ipanema, no sol que queima ao meio-dia, asfalto de sangue manchado, um barrigudo ali estirado, o peso de ser um exemplo e ir engolindo tanto sapo, tanto desarranjo da vida, agora assim interrompida, já sem sentido e violenta, em pleno sol do meio-dia, bem perto da praia, memórias, um corpo caído, asfalto, e encerram conversas, conselhos, silêncio que põe à prova entendimento e compaixão, tentar errar, tentar errar, a dívida, a comida à mesa, em vez por outra gargalhar e ficar vermelho, sem ar, vidrado no noticiário, drogarias, supermercados, a vontade de um belo carro, de manhã o rádio de pilha, fiel companheiro no banho, sorrir e engolir, engolir, pedir por todos e rezar as tradições do seu mosteiro, servir, se dispor, engolir, um golpe perder o trabalho, ficou sem seu rumo e sem prumo, só de vez em quando dizia, vai plantar cebolas? E pronto, pra acabar assim, estendido, a porta do teatro aonde, espectador, você ia, não muito distante também de lugares que eram passeios, um jantar no brasão da torre, lanches aos sábados no Chaplin, os domingos na feira hippie, depois ver um filme no Pax, livros na muro, Francisco Alves, detestava, mas hoje rio, de você olhando o tapete, mandava, cata aquele fio, museu da imagem do som, uns LPs que me formaram, e você pouco escutava isso, a não ser uma ou duas vezes, você ligou a eletrola, colocou o festival de música clássica ligeira, e então dizia, isso é que é música, e foi esse o seu testamento, gravuras de Debré, rugendas, antologias da infância, Amigo Lau, Jorge de Lima, intrigante Macunaíma, Cecília e seu romanceiro, o Rosa ou Graciliano, o Rilk ou mesmo reportagens me esperavam na estante escura, do quarto tão pouco arejado, mesmo sem você ser dos bares, houve aquela vez de cinema, infância da boemia no jangadeiro inesquecível, porção de salame e uma soda, e também aquele momento que aconteceu já bem mais tarde, o chope à beira da lagoa, pra desabafar sua vida, sempre em você, tão escondida, e mais parecidos estarmos a cada dia é a ironia ou inusitada alegria, já que em você eu pouco me via, ou pelo menos não queria, o peso, o ônus, a agonia, sobram os óculos quebrados, esse seu corpo inerte ao sol, asfalto, sangue, seu sapato, inoportuno esse retrato, que despedida estranha, fria, em Ipanema, ao meio-dia.